Bom dia, bom dia, meus amores. Então, a Creuza do canal Suculentas Cultivando Amor fez um vídeo sobre a quarentena e pergunta o que estamos fazendo nessa quarentena, né? Que temos que ficar em casa, todo mundo já está entediado de tanto ficar em casa. Olha o Spike. O Spike não cansa, porque o Spike só fica ali na dele, não está nem aí com quarentena. Que o Spike não sai na rua mesmo, que eu não deixo. E nós que ficamos em casa, né? Mas temos que ficar, gente. Vamos ficar em casa, todo mundo quietinho e vamos aproveitar esse tempo e vamos fazer arte. Daí a Creuza pergunta, do Suculentas Cultivando Amor. Então, eu digo, olha, eu estou pintando sete. Eu já pintei parede com o resto de tinta que tinha aqui e a claridade não está boa. Pintei essa parede com a tinta que eu tinha aqui de branco, o resto de tinta. Pintei, eu mesmo pintei. Pintei de pincel. Pintei porque estava só no reboco. Aí pintei esse lado aqui. Aí meu marido aproveitou, colocou essa serra aqui, essa serra que cortou o dedo dele e ele aposentou ela. Olha só. Pintei minha parede. E estão mudando planta de lugar e ponhando uma em cima da outra que eu não acho mais espaço. Daí meu amigo Alexandre do canal Fri Vasos e Suculentas, acho que essa escondeu branco. Aí ele, eu falei que estava mudando as plantas aqui de lugar porque a minha bancada apodreceu, que era de compensado. Daí ele me perguntou se eu já tinha feito um vídeo mostrando a minha nova bancada de vidro. Esse vidro aqui é dois vidros. Um tem dois metros e alguma coisa e o outro é menor. Aí estava lá parado. Na verdade, meu marido que achou esse vidro de uma papelaria, né? Daí perguntou se eu queria. Eu falei, pois traga que nós vamos dar um jeito nele. Daí eu fiz essa bancada aqui, ó. Ficou assim. Não ficou aquela coisa. Nossa, que lindo, mas ficou bom. Ficou melhor do que o que estava. Aí colocamos essas madeiras aqui, que eu acho que é de eucalipto. Daí ficou bem reforçado, né? Então, frio e vasos. Ficou assim minha bancada de vidro. Não coube tudo, porque quanto mais tem, mais a gente quer. Aí fica tudo colocando em cima do outro. Olha aí. Mas ficou bom. Pelo menos eu posso jogar água. É vidro, né? Não tem o risco de apodrecer. Porque a minha era de compensado e já estava toda podre. Ali colocou uma escora ali na parede. Ficou legal. Gostei. E aí? Gostou? Ficou assim minha bancada de vidro, gente. Porque nesse período de quarentena a gente tem que inventar tudo, né? Então bora trabalhar. Aí aproveitei também essa madeira que ele tinha lá e trouxe pra mim. Aí já aproveitei que ele estava com a mão na massa e pedi pra ele fazer. Aí colocou aqui, que aqui tinha uma que já estava toda molenga, que eu mesma fiz. Ficou assim essa... uma bancadinha. Ficou bem reforçada. Aí coloquei os meus vasos mais pesados aqui da suculenta, ó. Esse vaso aqui é de cimento. É bem pesado. Tá aqui embaixo da minha estufa. Então eu tô só fazendo arte. Né? O espaço é pequeno. Tem só o corredorzinho aqui pra mim passar. Mas eu gostei. Ainda cabe mais alguma coisa aqui nesse espaço que tem aqui que ficou. Mas não sei se eu vou colocar não. Mas se eu achasse um tronco, alguma coisa... Olha meu sapinho. Eita sapo zoiudo. Tá aqui embaixo. Aqui, meu pequeno espaço, minha bancada de vidro. Gostou, Frivazos? Visitem o canal do Frivazos, gente. Pensa no nome que sabe. Sabe até o nome da suculenta tudo. Ele tem a cada uma mais linda que a outra. O pai dele tá bem. O pai dele tem um... Não sei se é viver. Esqueci o nome. Horto. Ele fala Horto. Cada suculenta linda. Frivazos e suculentos. O canal dele. Olha aí. E a Creusa, do canal Suculentas Cultivando Amor. Ela que fez esse... Essa brincadeira, né? De falar como que estamos na quarentena. Como que nós estamos se virando. Eu tô pintando sete e criando coisa. Aí aqui também tinha um muqui cheio de tábua. Daí eu peguei esse vidro que tava na outra bancada que apodreceu. É um vidro largo. Aí tava em cima dessa mesa. Isso é um... Isso é um suporte de mesa de vidro. Parece uma aranha. Um X. Daí que tava enferrujado, né? Que o Spike deu um jeito de enferrujar ela. Daí enfiei no chão e coloquei esse vidro em cima. Aí ficou aqui fora. Com as... Algumas suculentas. Cacto. Rosa do deserto. E peço a bagaceira aqui. Porque não tem espaço. Mas tá bom. Dá pra passar no meio. E aqui a minha estufa. E eu tô... Tô toda moída. De tanto mudar vaso pra lá e pra cá. E não cabe mais nada. E é um em cima do outro. E a gente tem que aproveitar esse tempo pra fazer algumas mudanças, né? Então... É isso aí. Vamos ficar em casa. Já que tem que ficar, né gente? Tô sabendo que os... As senhorinhas e os senhorzinhos estão tudo brabo. Que não querem ficar em casa. Mas tem que ficar. Eu também já tô quase lá. Já não posso ficar andando muito, não. Então... Vamos ficar em casa que é pro nosso bem. Pra ver se esse... Se esse tempo de... Esse tempo doido que tá com tanta... Com essa bagaceira desse vírus aí. Se acaba logo, né? Pra nós voltar... A bater perna por aí. Com mais segurança. Tá bom, meus amores? Então, essa é a minha nova batada. Que eu tô aproveitando e tô fazendo. É muita bagaceira aqui. Ou fica bonito ou fica feio. Não sei. Mas eu tô aprontando. E tô aprontando mais. E tô pintando. E tô fazendo artes. Criando. E reaproveitando tudo. Tá bom? Beijo, 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 meus amores. Tô ficando por aqui. Presa dentro de casa. Vamos ficar dentro de casa, gente.